A história de fé de hoje A história de fé de hoje narra a história de um mestre que encarregou o seu discípulo de cuidar do campo de arroz. Isso imaginando lá na China, que eles têm lá aqueles campos de arroz imensos. No primeiro ano, o discípulo, muito cuidadoso, cuidou para que não faltasse água de forma alguma na plantação. E o arroz cresceu na colheita, foi boa, o arroz bonito, forte, muito saudável, cachos grandes. No segundo ano, o discípulo teve a ideia de colocar um pouco de fertilizante e a colheita foi maior ainda e mais rápida. No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante e a colheita foi maior e mais rápida. Porém, o arroz foi pequeno e sem brilho, não foi um arroz tão bonito. Então, o mestre ensinou o discípulo. Ele falou, olha, se você continuar colocando fertilizante, você vai ter uma produção talvez maior, mas a qualidade do arroz será sempre pior, na medida que você aumenta a sua ajuda, o seu fertilizante. E ensinou. Às vezes, em todas as circunstâncias, nós podemos ajudar o outro, mas nós devemos ajudar na medida de ajuda. Se você consegue ajudar demais e até assumir demais a tarefa do outro, você acaba o estragando e prejudicando. A ajuda tem que ser limitada. Ela tem que ser ajuda, tem que ser um pequeno empurrão. Se você começa a ajudar demais, a assumir demais aquilo que é do outro, você, sem dúvida, na intenção de ajudar, você estará prejudicando.